Roberto Canazio O guarda mandava voltar É impressionante, questão de 50 metros A bandalinha, claro, ninguém está aqui Defendendo bandalha, mas numa situação dessa Onde o calço se estabelece, onde está tudo parado Um guarda chegar e criar casa Com alguém que quer fazer uma bandalinha de 10 metros E pegar o seu sentido E ir embora O que poderia ter levado 10 minutos Levou uma hora e meia Pelo amor de Deus, é isso o papel do guarda? O papel do guarda era exatamente, vamos fazer o seguinte Vamos oficializar a bandalha, nós estamos aqui Então vocês estão autorizados a pegar A contramão e sair Agora, que guardas são esses? Espíritos de porco Roberto Canazio 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 Se liga Brasil com Roberto Canazio